Então não há basta nenhuma para ninguém. Se alguém tiver alguma informação contrária... Olha, um grande beijinho para o André Ventura, envia-me uma mensagem para o Facebook. E gosto dele como comentador. E pode levar-se sim a jardim para a mandatária da terceira idade. Não, não preciso. Não preciso, porque tomara tu chegares à minha idade, como eu, tomara tu. Nem agora, nem agora... Mas democracia é isto mesmo. Eu só acho e volta onde quiser. O que é? Há pessoas que não me surpreendem, há outras que se iludem. De um senhor doutor como o André Ventura, dizer este tipo de baboseira não é tão... Mas porquê? Tu ias votar nele? Eu jamais. Então, portanto, não estejas a criticar um homem por quem tu não gostas ou por quem tu estás a deitar abaixo e quer da direita. Eu não estou a deitar abaixo. Tu já te denunciaste. O voto é secreto, mas o teu já está... Olha, para cá ainda estou em dúvida entre ele e o CDS, que é sempre o voto que eu dou sempre. Eu dou a aliança de Pedro Santana Lopes. Não, não faz o meu género. Desculpa. Não faz. Quem é que não faz o teu género? Fazia politicamente. Fazia em anos. Não faz. Eu só gosto... Em anos também não fazia. Olha, tu sabes muito bem que as mulheres da direita até gostam, até gostam de namorar os homens de esquerda. E para mim o Pedro Santana Lopes, durante muito tempo, até foi de esquerda, porque pertenceu àquele... Ah, tu não podes falar de política que tu ficas muito efusiva. Até não foi do PSD quando era da esquerda. Do PSD. Ainda é. Ainda é. A PSD é sempre. Eu só gostava de ficar de claro que, por exemplo, o Sérgio Inse disse a certas e determinadas coisas... Olha, eu vejo ali uma cabrinha, uma cabrinha a olhar para nós com muita atenção. Mesmo que está super atento. Eu só acho que o Sérgio Inse disse a determinadas coisas, não me surpreende. Já se forem ditas pelo Manel, surpreendem-me as mesmas coisas. Olha, eu não. Isto para dizer... Ah, mas eu não digo as perguntas que o Sérgio Inse... Isto para dizer o quê? Isto para dizer que o que o José Castelo Branco diz já não surpreende ninguém. Um homem, um senhor do autor, como ele formado, vir responder às provocações do José Castelo Branco, é falta de inteligência. É esperto, é corajoso. É corajoso. É esperto, é corajoso. Vocês vão me levar este quista. Quem diria que uma crónica social ia derivar numa discussão quase política pura? Não, quase. Olha, e aposto convosco que o Sr. Doutor da André Ventura amanhã vai fazer um vídeo... Está esta senhora a dizer que o André Ventura é provocador? Claro, faz parte do... É provocador, mas temos que ter pessoas assim. Claro. Porque eu estou farta também da direita muito mole. Você já lhe deve ter... Está farta da direita muito mole? Mole, sim. Que não faz... Tirando a nossa querida amiga Associação Crista... Nossa de quem? Dela. Dela. Eu gosto da Associação Crista. A doutora Associação Crista. É a Associação Crista. Engenheira Associação Crista. Eu gosto. Eles não fazem questão. Eu gosto. Eu gosto. Eu também gosto. Mas ela não vai lá de nenhum. Não vai lá de nenhum. Olha, ontem esteve no Norte. Esteve na Madeira também, fim de semana. Vai, vai. Muito bom. Obrigado a todos. Muito bom. Obrigado.